Olha que chegou! Tudo bom, meus amores? Tô tudo de novo. Chega, olha que chegou! Tudo bom, meus amores? Vamos, vai deixar isso aqui, vou gravar no botão. Vai, vem, vem. Um, dois, três e... Olha que chegou! Tudo bom, meus amores? É a Bia que é a rosa, tudo bem? Oi, gente! Então, antes eu não expliquei pra vocês que eu tava no trabalho. Foi uma correria, mas... Explicando melhor pra vocês, hoje a gente vai fazer uma festinha surpresa pra Caroline. Vai ser aqui em casa, só com a minha mãe, com o meu noivo, a filhada dela, só com bem mais íntimos. Uma prêmia minha, bem pessoas, bem, bem simplesinho. E acabei de chegar agora. Fui em Nova Iguaçu, comprei algumas coisas pra gente fazer, porque esse final de semana ela está aqui em Mesquita. E aí, como ela está aqui em Mesquita, e eu moro aqui em Mesquita também, eu fui em Nova Iguaçu pra fazer as compras de alguma coisa que faltava. E comprei, igual eu descartava essas coisas. E fiz uma compra de uma bola. Essa de bola, assim, é gás hélio. Que é bem a cara da Caroline. É bem a cara da Caroline. E aí, fiz essa bola linda e maravilhosa. Pra Caroline. Que foi, minha? A minha está ali atrás querendo aparecer. Essa aqui é a filhada dela, que vocês já conhecem. Que ela já apareceu aqui no canal. Mas, essa aqui é a bola. Aí, comprei vela. Comprei bola de número. Que apareceu no outro vídeo, de outra surpresa que fizeram pra ela, que eu também estava. Mas, ela ficou chateada um pouco, porque não tinha o bolo da minha mãe. Pra quem não sabe, minha mãe é a confeiteira. Então, se não tem o bolo da minha mãe na festa de Caroline, não tem bolo na minha festa. Não é uma festa. Também fizemos o top pra o bolo. E pra que... E não... O tema do bolo... Eu tô muito gaguejeira. Não sei como se fala, mas eu tô gaguejando demais. O tema do bolo, o tema da festinha, vai ser o canal. E fizemos o top. Ó, eu construí na Rica House. Fazendo até merchan do Instagram da Caroline. Pra quem não segue o Instagram da Caroline, vai lá seguir. E, ó. Botei alguns... É... Alguns... Negocinhos do vídeo dela. Essa aqui... Foi uns negocinhos. Aí, se vocês não ouviu algum desse vídeo, aproveita e vai assistir também, né, meu amor? Aproveitando e fazendo a skin of merchan. Tô toda descabelada, mas é porque acabei também de chegar de novo com a sua. Mas, gente, aproveita aqui e já faz logo o meu chão. E aqui, a minha prima já ajeitou ali. Que vai ser preto e prata. Aí, ela já colocou o pano na mesa. Já botou ali. Aí, eu vou... É... Tirar primeiro meu casaco. Por incrível que pareça pelo frito, tá no Rio de Janeiro. Eu estou calou. Mas, a gente vai colocar o numerozinho ali atrás. Vou colocar a bola em presa em algum lugar. Pra ficar bem coisinha. E vou mostrando aí pra vocês... É... Algumas partezinhas. Tá beleza? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 ила coisas com o balão que ela até tirou foto do balão que é a menina do balão a menina é do avião, mas ela é merchan já Gostou do bolo? Agora você tem um bolo. Agora eu tenho um bolo. Por isso que eu tive que fazer, né? É bom mesmo. Olha, Amanda só inventou. Amanda inventou sair tudinho, ó. Ela quer ficar inventando. E aqui? E aqui? E aqui? Eu falei, Amanda, para de inventar. É, para de inventar. Deve ficar no meu capítulo. Oh, você viu a televisão? Eu vi, rodando meu vídeo. É bom que você me dê um visual. É o meu lugar de sala. Quando eu vi o campo... Você já não... Nada com Jesus. Então tu fica na tua. Não vai demorar. É bom mesmo. Jesus está voltando, eu vou te esperar. Dei. Eu vi o campo de brasileiro, hein? O Guido Boladão falou assim... Então avisa a Camila que eu vou embora. Eu vou descer aqui. Eu falei, então eu vou pra Camila só assim. Ai eu vi... É o Guido Não. Ouvi o que que ela falou? Preste atenção, cara. Aí eu rio do Não, não sei o que. Vamos lá. Eu vim boladando. Me sujando inteiro. O casaco branco feio. Igual a favelada. Tem um monte de gente. Ah, mas tu é a favelada. Eu tô falando lá. Eu tô falando lá. Sai. Ele quer noção. Eu cheguei aqui. Eu tava usando a raiva que eu não soube o que é. Tá, mas vale, dependa. Acho que tem feliz. Aí agora... Falou que a criança tava grávida. É... Quando é que engravida? Eu não sorteio. Falou. Falou que precisava vim aqui hoje. Eu falei, Camila tá grávida. Eu vou quebrar a cara dela. Vai, mano. Podia fazer alguma coisa nessa pra sua mãe? Só pra mim. Que não. Minha mãe viu vim, mas tá ótimo. Eu vou falar. Minha mãe viu vim, mas tá ótimo. Minha mãe viu vim, mas tá ótimo. Minha mãe, parabéns pra você. Parabéns pra acabar. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos primeiramente te agradecer por mais um dia, Senhor, por mais um fôlego de vida. Te agradecer por mais um ano de vida. Por mais um dia que o Senhor colocou, Senhor, pessoas como detalhes em minha vida, com detalhes de carinho, Senhor, que pensaram nesse dia, que cuidaram desse dia, que planejaram tudo isso, Senhor. E vem planejando há dias. Quero te agradecer pela vida de cada um aqui, que o Senhor possa iluminar e abençoar a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa colocar a mão sobre cada um que se encontra aqui, colocar a mão em nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais um ano de comemoração, que o Senhor me abençoou sabendo de tudo o que eu passei, Senhor. Eu quero te agradecer por o Senhor ter me salvado desde o da barriga da minha mãe, Senhor, por o Senhor ter colocado pessoas especiais que cuidaram de mim desde o dia que eu nasci pra que eu estivesse aqui hoje, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 É… Gente, eu amei tudo. Muito, muito obrigada a cada um que fez parte da surpresa. Eu amo muito vocês. Vocês me enganaram real, que é dessa vez que eu não desconfiei de nada. Eu amei tudo, amei meus presentes. É… E se você gostou desse vídeo e você gosta do canal, já deixa o seu like, porque é muito importante, ajuda a gente a divulgar o vídeo e continuar com o canal. E se você gosta de mim, se você gosta do canal, não esquece também de se inscrever aqui. E ainda é agosto então enquanto foi agosto vocês podem me dar parabéns nos comentários. Então muito obrigada a você que se assistiu até aqui um beijo e até a próxima.